Nas fotos dele, até o Pongol ficou presença. Não é verdade? Até o Pongol saiu bem na foto. Agora eu comecei a dar uma provarei com ele, eu tenho várias fotos de pessoas. É, parceira ele, Pongol. Só tá enganando as minazinhas daquele Pardu, né? Pato. O bagulho não tá chorando.